Estou no condomínio da Ana Rickman, passando o Réveillon, na casa da minha prima Só que a família, tipo, não entendeu muito quando eu comecei a tentar filmar lá dentro Eu falei, deixa eu sair pra fora, né? Deixa eu filmar a casa rica do povo Tem shopping aqui agora, ela falou? Shopping? Mas já falou, passando shopping Senta aqui você, pra você ver Senta aqui Ó, mas eu marquei pra você, pra ficar mais fácil Dois e noventa Um e vinte puxado e um e vinte aberto E esse menorzinho, dois e vinte Esse aqui é o de dois e... Dois e vinte E hoje a gente tá fazendo o que? Estamos escolhendo sofás Estamos aqui no shopping Itatiba Escolhendo sofás Sofá novo, pra casa Cada um mais lindo que o outro, gente Música 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 Qual que eu estou limpando? E aí? Estou passando o Réveillon no condomínio de Ana Hickman. Pois é, você está pensando que o Fayol é pouca bosta? Fayol é uma bosta inteira e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do trechinho do bairro aqui da Redondez e tentar descobrir qual é a casa da Ana Hickman. Aqui uma casinha básica, eu acho que só falta um pouquinho de luz de Natal. Olha essa aqui, essa aqui é a cara da riqueza. Tem um lustre que a câmera não está deixando vocês verem. Condomínio da Ana Hickman. Onde será? Qual casa será que é da Ana Hickman, hein? Me registrar nesse momento. Da Ana Hickman. Olha lá meu dedão. Tira Maria. Pera aí. Você tirando também? Pera aí. Ai não, não quero que saia flash. Mas eu acho mega válido. Parabéns para o condomínio que está com essa campanha de não ter folgas por causa dos cachorros. Tô super divertido. Os cachorros estão bem, mas eu tô não. Tira Maria. Tem uma sonora da lei. Eita puta, cadê o cachorro? Ah, não sei se eu tô falando. Condomínio da Ana Hickman. Hashtag Cereser, Cereser patrocina nós. Como que ele falou? Parabéns do condomínio É que eu amo Vem com a garrafa aqui, ó Filma aqui, filma aqui Mira pra lá isso daí, pelo amor de Deus Como que ele falou? Como ele falou? Esse é meu, né? Tchau, por seu Tchim, tchim, um brinde, um brinde Feliz 2018 Amém Fala, feliz ano novo, tudo de bom Tudo de bom Feliz ano novo, não sei se você quer tirar foto Tudo bom Feliz ano novo Olha essa tentação Tudo cheio de glúten, lactose Eu tô lascado Meu Deus do céu Eu tenho uma noite de rei Não me escondam, não Estou só de participar de Natal ou de Natal ou de Natal Bom, e hoje é o segundo show da Rúdia e é isso aí Prático Gal, te Stanley Lê agora, tchau, 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 tchau então Voices o que eu acho da erancia real...